Romário teve uma curta, porém extremamente impactante passagem pelo Barcelona, um dos clubes de futebol mais renomados do mundo. Personagem folclórico do futebol brasileiro, Romário teve destaque em todos os times nos quais jogou até atingir certa idade. E no Barcelona não foi diferente. Há quem diga que foi no futebol espanhol, onde atingiu seu auge, apesar da passagem curta por lá. Depois de fazer sucesso no Vasco da Gama e no PSV da Holanda, o Barcelona se interessou pelo futebol de Romário. Em cinco anos no clube dos Países Baixos, o brasileiro conquistou seis títulos. Foram também quatro artilharias em diferentes torneios holandeses. Dessa forma, não tinha como o Barcelona pagar pouco por ele. O clube catalão desembolsou cerca de 8 milhões de euros para contar com o brasileiro. Pode parecer pouco, perto do futebol hoje em dia. No entanto, era uma quantia substancial para aquele período. A trajetória de Romário com a camisa do Barcelona se inicia em julho de 1993. O atacante, então com 27 anos, também chegava ao time catalão com o maior salário do mundo, 1,4 milhões de dólares por temporada. Esses valores eram a prova da enorme expectativa em cima do futebol do atacante. A partir dali, o jogador continuou dando um verdadeiro show dentro de campo. Tanto que justamente em seu primeiro ao clássico, Romário anotou um hat-trick, além de uma assistência, na goleada por 5 a 0 contra o Real Madrid. No decorrer da sua primeira temporada, nada mudou. Tanto que continuou balançando as redes até se tornar o artilheiro do campeonato espanhol da temporada 93-94. Inclusive, o seu desempenho foi fundamental para dar o título da La Liga ao Barcelona naquela ocasião. No clube catalão, Romário ainda teve a oportunidade de disputar a final da Champions League, na temporada de 93-94. Mas foram massacrados pelo Milan por 4 a 0 na final. Na sequência, Baixinho ainda foi campeão da Supercopa da Espanha. E com seu desempenho pelo Barcelona e pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 94, ele foi eleito justamente o melhor jogador do mundo. Porém, com tudo isso, ele não se sentia feliz. E a saudade pelo Rio de Janeiro falou mais alto. Tanto é que em janeiro de 95, ele assinou seu retorno para o futebol brasileiro. Dessa vez para atuar no Flamengo. Ainda assim, sua passagem pela Catalunha se encerrou com 53 gols, sendo 39 gols oficiais e 14 não oficiais. Apesar do curto período em solo espanhol, Romário deixou sua marca na história do clube. O Baixinho é lembrado com enorme carinho e admiração por seus ex-companheiros blaugranas, que costumavam sofrer com o rei da grande área nos treinos. Em reportagem publicada pelo jornal Marca da Espanha, diversos contemporâneos de Romário no Camp Nou relembraram as melhores histórias que viveram com o brasileiro. O também lendário zagueiro Miguel Ángel Nadal, por exemplo, cita o enorme repertório de finalizações que o centroavante mostrava nos treinos. Abre aspas. Dos jogadores, você costuma se lembrar de algumas partidas. Mas, dos grandes, dos craques, você lembra até dos treinamentos. Recordam um desses treinos em que Romário comprovou que era um jogador de desenho animado. Ele fez gols de todas as formas possíveis nos goleiros, coisas que só ele conseguia fazer. Fecha aspas. O goleiro Jesus Angoy, que era a reserva do Barça nos anos 90, contou que tinha dores musculares após tentar defender sem nenhum sucesso os chutes do Baixinho. Abre aspas. Ele tinha uma capacidade infinita para provocar a gente. Ele sempre dizia que nós, os goleiros, estávamos sempre no campo de visão dele. Ele nos deixava ansiosos, fazia a gente se jogar no chão, tentar jogar adiantado. Tinha tanta qualidade que se divertia mais fazendo a gente sofrer do que marcando gols. O futebol para ele era pura diversão. Ele adorava ver a gente sofrendo. Finalizou. O meia Oscar Arpon salientou que Romário também gostava de tentar driblar os atletas mais badalados do elenco durante os treinos. Abre aspas. Quando ele chegava com vontade de treinar, era uma barbaridade. Nos coletivos, a gente morria de giro vendo o cara jogar. A grande verdade era que se ele estivesse na sua equipe, você ia ganhar, com toda certeza. Lembro uma vez que ele deu um chapéu no guardiola. O Pepe parou o treino, começou a rir e bateu palmas para ele. E todos nós acompanhamos. O ex-atacante, Júlio Salinas, se divertiu ao contar que gostava de provocar o baixinho. Dizendo que Bebeto, que na época era o principal destaque do Deportivo La Corunha, era melhor do que ele. Segundo Salinas, isso servia como incentivo para Romário fazer ainda mais gols. Veja o que ele disse. Eu gostava de dizer para ele que se tivesse que contratar alguém para o Barcelona, eu traria o Bebeto. Isso fazia com que ele fizesse 30 gols por temporada. Para ele, parecia a coisa mais natural do mundo. Antigamente não era fácil fazer tantos gols, e ele enfileirava um atrás do outro. Fecha aspas. A temporada 93-94 foi muito bem sucedida para Romário e para o Barcelona. Ele formou uma dupla letal com o atacante Stoikov, da Bulgária, e ajudou o clube a conquistar o título da La Liga naquela temporada, com Romário sendo o artilheiro da competição. Ele anotou 30 gols em 33 jogos. No entanto, apesar do sucesso esportivo e das contribuições significativas de Romário para a equipe, sua relação com o técnico Johan Cruyff não era das melhores. Isso eventualmente levou ao fim prematuro da passagem de Romário pelo Barcelona. Na segunda temporada com a camisa Blaugrana, no qual atuou por seis meses, ele fez apenas 18 jogos e 7 gols. E logo em seguida, ele foi anunciado pelo Flamengo, que pagou 4,5 milhões de dólares pelo seu retorno ao Brasil. Posteriormente, Johan Cruyff concedeu entrevista, e nela opinou sobre Romário. De acordo com o holandês, foi possível perceber em seus últimos dias no clube, que o brasileiro já não fazia questão de treinar. Ele também apontou que o atacante estava desmotivado e que seria difícil retornar ao nível interior. Apesar da curta duração, a passagem de Romário pelo Barcelona é lembrada como um período de grande brilho e sucesso para o jogador e o clube. Sua capacidade de marcar gols decisivos e influenciar em jogos importantes deixou uma marca duradoura na história do Barcelona, e na memória dos fãs do futebol de todo o mundo. Agora, aí vai um ponto especial do Pepe Guardiola falando do baixinho. Como fazia com o jogador? Quando se sentiava lá no espogliatoio, com a faccia com o brasiliano simpático que ele havia, hoje, hoje, fatica a correre, uma hora hoje. Quando se alzava e iniziava a toccare o palone com qualcuno, a fare giochini, quantos? Tre gol per partida. Tre gol. Eramente? E così era, Antonio? Era così. Era uno de... Ma era uma qualidade. Era um jogador de área, mas lhe dava a palla na piccola de área, quei cinco metri era uma bomba, uma bomba, uma bomba. Mas é vera aquela coisa? Uma outra pessoa é excezionada, excezionada. Perfeito.